Hello, kids! How are you? I hope you're fine. Espero que vocês estejam bem. A teacher tá aqui de volta com o Mike pra nós falarmos inglês juntinhos mais uma vez. Let's pray. Dear God, thank you for loving me. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. Amen. A teacher já falou pra vocês de alguns opostos, que são o contrário um do outro. Por exemplo, big and small, clean and dirty. Hoje nós vamos ver mais um parzinho, que é loud and quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Vocês entenderam? Did you understand? Yes! Loud é alto, barulhento. Quiet é baixinho, silencioso. Ok? Então vamos lá. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, 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 loud. Shhh! Quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, 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 loud. Shhh! Quiet. Let's repeat. Loud. Loud. Great. Quiet. Quiet. Shhh. Quiet. Very good. Vou fazer umas perguntinhas pra vocês, ok? Então, respondam que eu vou ouvir. Great. Listen. Open. Is this loud or quiet? Is this sound loud or quiet? Very good. Great. It's loud. Now listen to this. Listen. Is this loud or quiet? Very good. It's quiet. Great. Let's sing again. Vamos cantar mais uma vez? Cantem comigo, tá? Não me deixem cantando sozinha. Please. Loud and quiet. Quando nós estamos em um lugar bem barulhento E nós queremos falar com alguém Nós temos que falar loud We have to speak loud, very loud Mas enquanto nós estamos perto de um bebê dormindo Then we have to be quiet Yes, we have to be quiet Great, that's it So that's it for today É isso por hoje We miss you a lot Nós sentimos muita falta de vocês Enquanto nós não podemos nos encontrar de novo Fiquem bem Fiquem com Deus E até a próxima Bye, bye Bye